Lucas, tu achou uma parada aí? Só quem não é gado, vai deixar o like nesse vídeo. É melhor tu deixar o like logo, mano. Não quero um gado aqui no canal, mano. Então, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, velho. Nós vamos fazer nada mais, nada menos que... Bilhões vs. Heróis. Mas antes, galera... Entra na loja do game, apoia o criador de conteúdo, Dita Loucão, e... Muito obrigado! Tô aqui com uma multidão de pessoas, falem aí, seus moleques! Salve! Salve! Que não é isso, eu? E é isso aí, rapaziada. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer nada mais, nada menos que 5 Heróis vs. 5 Vilões, numa melhor de 5. Se você for apostar na Mega Sena, é melhor botar o número 5. E vamos lá, vamos começar aqui no primeiro mapa que a gente já definiu, que é os 2.000 lagos. Então, cara, por que 2.000 lagos? Não me perguntem. Eu acho que o time dos vilões vai dar uma surra nos heróis. Vamos lá, rapaziada. Tô de Jack aqui, meu Deus. Mas já pegamos o Gustavão logo de cara. Gustavo? Vamos pegar ele aqui, ó, mata o Matinho. Vamos aplicar o bote nesse cara, véi. Vai, cerca ele, véi. Vamos lá. Vamos mostrar como é que os vilões... Vamos pegar ele, nós três aqui. Vamos pegar ele. Não, morre pra ele, mano. Os vilões... Vamos... É uma gangue de vilões, ó, parceiro. Tô chegando. Não! Pega ele, véi. Boa. Linda. Linda. Vamos lá, os vilões. Cara, o Chique Caranguejo é muito bonitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, meu amor de Deus, ajuda o Lucão. Eu tô de Jack, deixa que eu fico na frente. Pô, eu acho que é bom focar aquele Sergin, mano. Se ele pegar a forma três... Se ele pegar a forma três, a gente tá lascado, cara. Meu Deus, os heróis, eles estão ali no meio. Cara, vocês não podem ficar perto de mim, porque quando atacar o barato fica louco, velho. Então... E é, né? Vocês tomam cuidado. Vai, vai. Meu Deus, eu tenho que recuar, tenho que recuar, tenho que recuar. O Mortis. Recua. Puxa alguém, Cripão. Puxa alguém, moleque. Meu Deus do céu, os vilões estão sendo encurralados. Puxou, puxou, mandou a braba, mandou a braba. Não, como pra mim, velho. Ai, ai, ai. Que isso? Acabou de falecer, acabou de falecer, eu vou pegar alguém. Ai, quase, quase. Meu Deus do céu, a treta tá muito braba. Que loucura. E o Brock tá ali, ó, com a mira cavala calibrada. Tá dando uns... Vai, Mortis. Maluco, Mortis, finaliza, Mortis, finaliza. Mortis. Eita, a briga tá boa, mano. Dois heróis versus dois vilões. E tá tudo na mão aqui do Cripão. Que tá com braba. Eita, eita. 23 de vida. O Mortis acabou primeiro. Muito brabo. E ligou o rei. Quem ganhou foi o Mortis. 1x0 pro time dos vilões. Bravo, brabo. Palmas pra ele, palmas. Vamos lá, galera. Segundo mapa, tudo ou nada. Vamos ver se os heróis vão conseguir fazer alguma coisa aqui. E eu já vou aqui, ó, junto com o Matomatinho, molecão de Mortis, que mostrou... Mostrou a jogada aí, mano. Jogou muito. O Criper. Coloca aqui em cima, Criper. Eita, foi uma... Eu dei um auto-fire. Eita, eu vou matar o meu próprio time, mano. Tá louco. Vamos lá, pegar aqui um cubo. Deixei o Mortis sem cubo nenhum, tadinho, velho. Mortis. Cara, o meio... Será que tem alguém aqui no meio? Será que tem? Eita. Eu experimentei da pior forma. Eita, os vilões estão muito mal nessa partida, cara. Tem uma Bibi ali. E agora eu tô na câmera do Gabriel DC10. Meu parceiro, ele já tá com três cubos e já tá na segunda forma. Meu Deus do céu, cara. Os heróis, eles estavam zé moita no meio da partida, cara. Não acredito, velho. E vamos que vamos, que agora o Cripão tá... Ai, foi encurralado. Vamos ver se o Japa faz alguma coisa. É quatro. Caramba, uma gancho de heróis semelhante ele. Tadinho, mano. Tadinho. E aí, gente, ainda tem mais um no vivo. E eu não consigo ver ele por enquanto, mas provavelmente ele virou um zé moita. Não tem muito o que ele fazer. Ele vai sentar, provavelmente. Quem é que tá vivo? Fala aí, quem é que tá vivo? Eita, o Gustavão, mano. O Gustavão... Não, então não tem. Só tem herói. Eles ganharam. Eles ganharam. Ah, eles estão aí mantendo a dancinha. Vamos ver qual que vai ser o herói mais brabo. Vamos ver quem que vai ser o herói capudo aí. O cara que vai ganhar essa partida. E lá é a Gustavão. Vamos ver qual que é o herói mais brabo aqui. Tocou-lhe o tadão e errou tudo. Errou e parece que a Max tá brava, hein, mano. E foi ser colado por uma Bibi. E a Bibi peitou na farofa. A Bibi tinha tudo pra ganhar, moleque. Bom, obrigada. Boa, boa. A briga tá ficando... Olha, tá ficando boa, hein. Vamos lá, galera. Agora esse mapa ponto de vista. Já nasci do lado aqui do Matou Matinho. Tamo junto, moleque. Cada um pega uma caixa, Matou Matinho. Vamos lá, moleque. Cada um pega uma caixa. Onde é que tu tá, Creeper? Onde é que tu tá? Quer dizer Creeper, não. Meu Deus. Cara, a gente tem que pegar a caixa. Eu tô embaixo. Ixi, já era. Tô na merda. Eita. Tem todos atrás de mim. Eu vou me esconder no mato. Ai, meu Deus. Tem mais um aqui embaixo. Se esconde, moleque. Vai lá, pega aquele cubo pra ti. Pode pegar, molequeão. Meu Deus. O Frost acabou de morrer, velho. Acabou de morrer e tem uma Max aqui que a gente vai pegar ela, mano. A gente vai pegar. Vem com nós. Ai, tô sendo cercado, Matou Matinho. Finaliza aqui, Matou Matinho. Eu dou uns tapas e tu finaliza, moleque. É assim que se joga de Daina e de... Eita. Tamo sendo cercado aqui por alguns heróis. Boa, boa. Boa. Agora a briga tá boa. Agora a gente bota eles pra correr, velho. Agora a gente bota eles pra correr. Eita, ferrou demais. Eles tão caputos. Boa, moleque. Esse nosso Mortis joga demais, mano. Esse nosso Mortis é o brabo. É o brabo tem nome. É isso aí. Igualou. Quatro versus quatro agora. Vamos pegar ele. Vai se teletransportar. Vai tomar o capão do Lucão. Ai. Beleza. Calma lá. Não. Focou no Lucão miserável. Esse Sard é muito pesado, clã. Meu Deus do céu. É o Brawler mais quebrado do jogo. Japa. Faz alguma coisa, Japa. Pega esse Sard. Boa, moleque. Meu Deus do céu. É kill em cima de Kill, clã. O que é que tá acontecendo aqui? E agora ele tá muito ferrado. Já tá mandando chorinho. Porque essa... Olha o moleque é brabo, mano. Olha que o moleque não descansa, cara. Não tá dando massagem pra você. É sem massagem, Cripão e Japa. É, vocês acham que o quê? Que ia ser uma aguinha com açúcar? Aquele Broke ali tá dando trabalho, mano. E vai ultar de novo, velho. Você tá maluco. Nunca vi um cara pegar tanta ult. Calibrou. Calibrou e vai tentar um double kill. Minha nossa senhora. Uuuuh. 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 Vamos lá, clã. Cadê tu, Frost? Vamos se unir, cara. Vamos se unir, moleque. Tô com Japa. Tô com Japa. Ai, ai, entrei Japa. Vem pra cima. Aqui, ó, o Matomatinho. Eita, o Gustavo, tu tá onde? Tu tá onde? Tu tá em que lado? Direito, direito. Eu e a Bia. Vamos pra direita, Matomatinho. Vamos pra direita, moleque. Aqui, ó. Vamos matar o Gustavo. Boa. Uuuuh. Frost, já manda aquele chorinho, moleque. Eu mandava furiosa aqui, ó. Ou foi mal, Cripão. Foi mal, Cripão. Quase que eu te acertei ali. Ai, o Criper, peraí. Quase que eu tô matando o Criper. Eu também, velho. Vamos pegar aqui, ó, Frost. Vamos pegar dois lançadores juntos. A gente vai quebrar o game, velho. Vamos pra trás de um. Mota o Serge. Mota o Serge. Quase morreu. Quase morreu. Marreu. Quase morreu. Mataram o Serge já. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. É, ele teleportou. Aqui, ó. Aqui, ó. No poder. Ai, 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 ai. Vamos lá, molecão. Ô, Frost, vamos incomodar esses malucos, velho. Batei, abito. Uuuuh. Coisa mais do Lindinha. Olha aquela BB ali. Deixaram ela passar, velho. Deixa eu matar a Criper. Matei. Uuuuh. Matou o Criper. Matou o Criper. Vai ter o Dadão. Vai. Eita, o Serge. Botamos ele pra correr. Manda o Criper. Boa, boa. Ai, no Criper. E sobrou nós. Calma, 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 calma. Mas ele já apareceu. Ah, já tinha acabado. Já tinha acabado. E parece, velho. Vamos lá. Vamos, eu quero ver dancinha. Eu quero ver, é... Olha, o rabaná tá se matando. E o Frost foi jogando bem, jogaram bem. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, calma lá, calma lá. E é isso aí, rapaziada. Os vilões venceram o dia. Muahaha. E parece que os heróis vão ter que comer muito arroz e feijão. Um abraço pra todos vocês, clã. Tchau.